Fala galera, beleza? O que eu vou passar para vocês aqui é de suma importância Preste bem atenção nessa imagem que está aparecendo para você na tela agora Onde mostra esse disco SSD NVMe em estado crítico E quando você utiliza ferramentas do próprio Windows para fazer monitoramento E também ferramentas de terceiro Você consegue entender que esse disco já está com a vida útil em 50% Agora, isso é um fato? O que a gente deve fazer? Devemos acreditar? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal No entanto, há sim o que você possa fazer periodicamente todo mês ou toda semana Para que o seu disco SSD NVMe e HD também convencional Não venha a ter esse tipo de desgaste aqui rapidamente Você vai entender tudo a partir de agora Primeiro, as ferramentas que a gente vai utilizar aqui Como por exemplo, o Cristaldisque Info é uma ferramenta totalmente free Onde você pode encontrar o link no primeiro comentário fixado Você vai ter acesso ao site oficial Onde você então vai poder fazer o download Dessa primeira versão que você está vendo aqui Faça então o download do Cristaldisque Info E em seguida a instalação Primeiro, vou mostrar para você a questão de monitoramento Onde tem algum erro Possa ser que às vezes tenha um erro Entre a comunicação da controladora SATA E o dispositivo No caso do seu sistema Windows Pode acontecer às vezes isso Então vou fazer a instalação do Cristaldisque Info Essa ferramenta é essencial para você ter no seu computador Muito mesmo Assim você consegue ter um monitoramento completo do seu disco Outra coisa Esse artigo aqui No Ciro Digital Cara, para mim Um dos melhores artigos que eu escrevi até hoje Mostrando justamente O desgaste que acontece Em discos HD convencional e SSD Tá bom? Então vou descer um pouco aqui abaixo Fala sobre a questão da vida útil Como é que você vê O tempo de desgaste e tudo mais Tá bom? E tem comandos oficial Microsoft Para você poder colocar no seu PC O Windows E assim fazer o monitoramento completo Observe aqui Que esse NVMe Tá aqui ó SSD Ele é o NVMe Basta eu vir aqui no gerenciamento do Windows Aqui na opção de gerenciamento Depois aqui em disco Tem um disco zero Que é HD convencional E o NVMe Que é esse disco aqui Tá? Enfim Esse aqui é um disco NVMe Show de bola Observe aqui Que ele está com a saúde 94% Certo? Outra ferramenta que eu utilizo muito aqui em casa É o Hard Disk Sentinel Que ele mostra tanto a saúde Quanto também a questão da velocidade Tá? Então você precisa entender isso aqui Essa ferramenta monitora O seu sistema No caso os seus discos aqui Beleza? Então eu vou trazer pra você aqui agora Olha só Esse teste aqui A situação Desse disco Olha só Esse disco aqui Cara Ele é o NVMe Só que tá aqui ó Estado crítico Já nesse comando Que você pode utilizar Certo? No PowerShell Ou nesse caso No CMD Beleza? Esse comando Eu vou mostrar pra você agora Lá em nosso artigo Esse comando Mostra aqui Quando você coloca ele no seu computador Tá lá ó 0, 0, 0 Ou seja 0 de desgaste Então quem está mentindo aqui? O Crystal Disk Info Tá mentindo? Ou é o Hard Disk Sentinel? Porque no comando Aqui no PowerShell Mostra que o desgaste Tá 0, 0 Mas o Crystal Disk Info Informa que tá com estado crítico E no Hard Disk Sentinel Mostra que ele tá com 50% De vida útil Já Já perdeu Ele só tá com 50% De 100 caiu pra 50 Entendeu? No entanto A velocidade permanece a mesma Então pra você Não ter dúvida Ou seja Você fazer o certo Aqui O melhor É sempre manter O monitoramento Através dessa ferramenta Do próprio PowerShell Através do Crystal Disk Info Ou do Hard Disk Sentinel Você não pode De certa forma Porque tá aqui mostrando No caso aqui A saúde dele O desgaste 0 Pelo PowerShell E você Não Não vou fazer nada Porque tá tudo ok Não Então você precisa fazer Esse monitoramento Inclusive Aqui eu tô instalando O Hard Disk Sentinel Tô até voltando No tempo Aqui no Windows Porque a licença Giveaway dele Era de 5 meses atrás Bom, enfim Então eu vou ter que fazer Fez a instalação dele Tá E observa o seguinte Aqui ó Vou colocar em português Do Brasil Você vai ver Que esse disco aqui Ele No Crystal Disk Info Mostrou Crítico Mas aqui No Hard Disk Sentinel Mostra a velocidade 100% E a saúde Em 50% E olha o tempo De dias 31 dias E 11 horas Isso aqui é a somatória De horas ligadas Calculadas Em dia Ou seja É um disco novo Que já tá quase morto 50% dele já se foi E é Um disco Novo Então isso é interessante Agora Como eu disse pra você Os comandos aqui Que eu vou mostrar pra você São muito úteis Só que tem mais uma coisa Que você pode fazer No seu disco NVMe Isso aqui Você pode fazer Sempre Tá Então agora Eu vou mostrar o comando Esse comando PowerShell Outro comando também Muito importante Beleza Pra você entender Melhor Mas se você observar Aqui uma pesquisa rápida No Google Mostra que essa marca Realmente dá muito problema É outra coisa Que você tem que fazer Pesquisar na internet Se aquele disco Aquele modelo Está tendo problema O pessoal sempre reclamando aqui Ah parou de funcionar com o vídeo de 4 horas Deu problema Então é bom Você também fazer uma pesquisa Para aquela marca Que você comprou Esse comando aqui O Insat Disk Driver D Certo? Você coloca a letra Do seu disco Do seu disco NVMe Ou SSD Ele vai mostrar Pra mim Esse comando Também está no nosso artigo Tá Esse comando Vai mostrar pra mim Como está a leitura E gravação Desse disco Observe que no cristal Disque Info Mostra 100% De estado crítico Ou seja Que o disco está com Problema Certo? Mas no hard Disque 100 Não mostra 50% De vida útil Mas a velocidade Está 100% Esse comando aqui Eu mudei a letra Para C Ele me mostra aqui Em write Deixa eu mostrar pra vocês Aqui Read e write Certo? Leitura e escrita Ou leitura e gravação Certo? Tá mostrando aqui 2000 e 1900 e pouco Tá mostrando Que a velocidade Desse disco NVMe Está o que? Ou seja Ele está operando A velocidade máxima dele Então Olhando por esse dado aqui Do CMD E olhando por hard Disque 100 Nós conseguimos observar Que sim A leitura feita Desse disco Está ok Na questão Da velocidade Já na questão De desgaste dele Você observou Que Tanto o hard Disque 100 Quanto também O cristal Disque Info Realmente estão informando Que esse disco Está com problema Então Você deve substituir Só que Pra chegar a esse ponto Ou é problema No próprio disco De fábrica Certo Ou pelo menos No próprio disco Aqui Beleza Ou um cuidado Assim Muito mal Feito pelo usuário Como assim Cuidado Daniel Explica direito Olha só O NVMe E SSD Quanto mais você Colocar arquivo Pior é Só que existe Uma forma De você Proteger E melhorar Tanto a vida útil Do seu disco Quanto também A velocidade dele Que é isso Que eu vou mostrar Para você Agora Além dos comandos Que você viu Com essa ferramenta Que é Indispensável Talvez você acertou É justamente Uma ferramenta Que faz a otimização Do trim E também Do espaço Não utilizado Pelo disco Fazendo com que Aqueles blocos Realmente se reorganizem Você pode pesquisar Isso na internet Então Quando o SSD Apaga Um arquivo Ali Você precisa Fazer com que Aquele espaço Volte a ser Utilizável Entendeu Então você Deixa ele otimizado Para não fazer Com que o sistema Desgaste ainda mais Por isso É importante Você fazer A otimização Do trim Tá Então Eu vou deixar Para você Aqui O iobit Beleza Que ele está Em oferta Para vocês Tá Oferta GiveY 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 Tá bom Você acessa O site Oficial Faça o download Por lá Tá bom Pode fazer O download Por lá E aqui Em nosso site Logo acima Não posso mostrar Aqui Tá Mas aqui Acima Um pouquinho Mais acima Você vai encontrar Aquele negócio Que deixa ele 100% Entendeu Para não dizer Que isso não é Nocivo E perigoso Infelizmente Cara Então Eu vou fazer A instalação Dele aqui Para ficar Com a versão Pro Tá Baixo pelo site Oficial Faça a instalação E entenda O seguinte Essa ferramenta Aqui Ela não é Uma ferramenta Para desfragmentação Do NVMe Ele vai otimizar O trim Justamente Esse espaço Livre Que fica no disco Tá bom Então quando você For instalar aqui Verifique Verifique se ele não Vai instalar Outras coisas Juntos E só instale Só o essencial Mesmo Tá bom Não aceite Outras coisas Aqui não Então Show de bola Não tem erro Aqui não Tá Faça a instalação Essa ferramenta Eu recomendo Ela Recomendo mesmo Não vou mentir Para você não Porque ela faz Esse processo Maravilhosamente Isso que é um fato Se você tiver Outra ferramenta Que faça isso Beleza Tranquilo Tudo bem E não quiser utilizar Também Tudo bem Eu vou conseguir Entender Pronto Programa estado Com sucesso Versão Pro Tá bom Você vai conseguir Lá em nosso site Tá Então nós temos aqui Eu tenho um disco HD convencional HDD Beleza E temos aqui Nesse caso O SSD Mas observe aqui Quando você selecionar Apenas o SSD O que aparece aqui A otimização E trim inteligente Então ele vai fazer A otimização Desse disco aqui Fazendo com que O desgaste dele Seja muito menor Assim não vai ficar Perdendo vida útil Desnecessariamente Por isso é importante Você pelo menos Uma vez por semana Fazer essa Otimização do trim Tá Isso é muito Importante Pra você Não ter uma Perca Ou perda de vida útil Muito acelerada Como você viu No outro disco NVMe Ali Infelizmente Faça sempre Essa otimização Aqui importante E sempre O monitoramento Uma vez por semana Olha como é que Tá a vida útil Do seu disco Aqui Tudo isso é importante Como eu disse Os comandos Estão tudo aqui Esse primeiro comando Como eu disse Pra você Ele mostra Como está o desgaste Isso aqui Isso aqui no próprio site Da AMS Você encontra Esse comando E lá o cara Até fala Que esse print É de lá 5% 5% De desgaste Ou seja No próprio site Da AMS Fala que Esse comando Mostrou que O disco Daquele cara Onde utilizou Esse comando Estava com 5% De desgaste Então você pode Simplesmente Utilizar Esse comando Para verificar O seu Como é que está A saúde Do seu Está aqui 0% De desgaste Então Reflete Aqui Você viu anteriormente Que eu mostrei Naquele outro disco Lá Que ele mostrou 0 Ou seja No Parashel Está tudo bem No cristal O disco Mostrava que O erro Estava crítico E no hard Disque 100 Não tinha 50% De vida útil Ou seja O disco Em si Está funcionando Perfeitamente bem A velocidade Dele está Normal O desgaste Por exemplo No caso A vida útil É que estava Diminuindo Rapidamente Entendeu E tem outros comandos Aqui Você vai encontrar Vários comandos Aqui Importantes Incluindo Para HD Convencional Então não tem Só para SSD NVMe Tem até aqui Pré-otimização Para discos HDD Tudo pelo CMD Sem utilização De programa Nenhum Então são comandos Essenciais Esse outro Que foi o último Que eu utilizei Esse aqui Então Vou abrir aqui O PowerShell CMD Deixa eu só Mostrar para vocês Aqui O meu disco Ele é O C Então Eu vou só mudar A letra aqui Vou vir aqui No PowerShell Colocar O Então Esse comando Aqui E vou só alterar A última letra Colocar No caso C E pressionar Enter Pronto Agora Ó Ferramenta de avaliação Do sistema do Windows Vamos ver se ele vai trazer Aqui os detalhes Ó Ferramenta de avaliação Ele vai mostrar para mim A leitura Tá aqui ó Leitura E gravação E gravação Certo Do disco Aqui Então ele vai trazer para mim Essa informação aqui Para me ver Para me pegar Na caixinha dele E comparar Como é que está Se está tudo bem A velocidade que está ali Daquele SSD NVMe Está dentro Do parâmetro normal Então fazendo tudo isso aqui Você vai ter uma vida útil Muito mais durável Do seu disco Isso aqui cara É muito importante Tudo que você está vendo aqui Cara É muito importante Está aqui ó Leitura E gravação Pode até colocar no Google Se você quiser A média Tudo bonitinho Leitura e gravação Ou seja O disco Está dentro do padrão Normal Dele Tudo isso aqui É importante Faça sempre a otimização Do trim Beleza Para disco HD Convencional Desfragmentação Sempre que possível A pré-otimização Tá Já tem tudo isso aqui Aqui no nosso artigo Tem aqui ó Pré-otimização Do HD convencional Utilize o Cristal Diskin Para fazer a leitura Assim como o Hard Disk Sentinel E o Yobit Essa ferramenta Para você fazer sempre A otimização Do seu disco E monitorar Assim Você vai ter uma vida útil Do seu disco Você vai estar cuidando dele E ele vai durar Muito mais Isso aqui é importante Agora Se a velocidade Ele começou a diminuir muito Lá No Hard Disk Sentinel Aí sim Aí talvez já compense Você trocar Mas sempre Lembre do seguinte O PowerShell Mostrou uma coisa O Cristal Diskin Mostrou outra O Hard Disk Sentinel Não mostrou outra Pega ali As três bases E não Para aí Posso utilizar ainda mais Alguns dias Mais alguns meses Fica monitorando Porque você pode perder Seus dados Tá bom Mas o monitoramento É sempre essencial É melhor você cuidar Do disco Antes de dar problema Até nosso próximo vídeo Grupo Syro Digital E tal E tal Obrigado.